...concientizando, participando de um esporte que, do fundo no fundo, é a grande raiz da nossa cultura. Então, obrigado a você, parabéns, Abadá, parabéns, Mestre Camisa, com grande orgulho que eu estou aqui. Bom, eu fiquei muito feliz, Camisa, quando você me procurou e disse que os jogos que há este ano, o tema que ia ser a preservação da natureza. E dentro dessa loja, eu fico muito honrado de estar participando aqui com vocês, e tenho certeza que a capoeira, que é a tradição do nosso país, vai ser não só um instrumento de ajudar a preservação do meio ambiente, mas também ser um instrumento de paz entre as pessoas. A cultura da paz, que hoje em dia, cada vez é mais importante, está no nosso coração. Eu queria aproveitar a oportunidade, eu queria aproveitar a oportunidade, essa aqui é a vitória, já está com um ano e meio, daqui a pouco vai começar a preserir a capoeira também. Mas eu queria aproveitar a oportunidade para convidar vocês, em breve, nós vamos estar inaugurando um projeto que, com certeza, vai ser um sucesso. E eu queria até, com Camisa e com vocês, que a gente pudesse fazer um grande aulão, quem sabe até no ano que vem, o aulão seja na Praia de Ramos. Nós estamos recuperando a Praia de Ramos. Aqui é o espaço que estava de agradar, e eu quero, Camisa, contar com a sua contribuição para a gente fazer um grande aulão na inauguração da Praia de Ramos em novembro, juntando capoeira, paz e meio ambiente. E com Deus, um parabéns para essa festa maravilhosa. O André falou em paz, paz, talvez seja a palavra mais importante que existe, se em paz, 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 junto com a paz, 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 p prawda. E o kalian amarese, que eu fornei darм ön Iza na última, porque DISACAFI A Siemens É Noss SUS NOSSO информativo Então somos consegue-alkernaros Ok DEL'SIEN different Música Música Eu queria agradecer aqui antes ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Meio Ambiente, a Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro, a Fundação SOS Mata Atlântico, o Progresso, o Palácio do Esporte, o Hotel Marial, que sempre dá uma força rapaziada que vem de fora. E é lógico, sempre agradecemos a Escola Nacional de Circa. Música 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 Furação dos Estados Unidos, Imauá da França, aquecendo Zambeta do Uruguai e Neguinho de Cabo Verde. Cadê foi? Falando de Maldos-Nossona, é parceiro, é amigo, eu vou por livre de meu coração igual, vou ver em bocas a tänker, massiveu, mercado não é vai tudoчасo, o que volta em quais vamosania? Eu sinto muita saudade, o que volta em war da paixão, não tem irmão de consola, é parceiro, é amigo, eu vou por livre de Deus. Música 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 Toma e Aristo Aquecendo a briga Música 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 Parafuso de Mijinho da Suécia Música 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 Música